Uma adolescência marcada pela dor da violência doméstica. Um longo sofrimento em família, protagonizado por seu próprio pai, dominado pelo vício da bebida. O ator que ganhou grande fama no seriado Todo Mundo Odeia o Cris quebra o silêncio em uma entrevista, dando detalhes da sua difícil infância. Olá pra você que está aí, meu nome é Hamilton Fernando e seja bem-vindo ao canal Arte Mundo. Nesse canal abordamos sobre toda e qualquer curiosidade que permeia esse nosso mundão. Então, se você quer ficar por dentro de todo o conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Bora lá! O ator Terence Alan Cruse, popularmente conhecido como Terry Cruse, construiu seu legado interpretando personagens cômicos nas telas norte-americana. Um dos personagens que eu tenho certeza que você conhece é o inesquecível Julius Rock, personagem que consolidou sua carreira como um dos maiores nomes da comédia americana. Ele tinha dois empregos. Dá pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. E entendia de economia muito mais que bastante gente por aí. No cinema, Terry fez história no filme As Branquelas, no ano de 2004, ao interpretar o personagem Latrell Spencer e interpretar uma música de Vanessa Cawthon, a Thousand Mile, sendo viral até hoje nas redes sociais. O homem teve que aprender a lidar ou a superar cicatrizes do passado que ainda doem. Nascido em 30 de julho de 1968, em Flint, no Michigan, Estados Unidos, o ator conta que o meio em que foi criado não era fácil. Em entrevista ao podcast Hot Boxing do atleta Mike Tyson, o astro revelou um lado complicado da sua infância e adolescência. Ele relatou que o bairro em que vivia estava atravessando por momentos complicados na indústria. Além disso, o consumo de drogas era crescente na região, tornando a violência no local algo pesado e corriqueiro. Na ocasião da entrevista, o episódio trazia o tema Pais Abusivos. Ao relatar sobre a violência que ocorria nas ruas, ele afirmava que os problemas não ocorriam apenas da porta pra fora. Muito pelo contrário. E por trás do rosto sorridente, lembranças aterrorizantes passavam diante dos seus olhos ao lembrar do seu pai batendo na sua mãe o mais forte que podia. O homem explicou que seu pai é alcoólatra e que toda a família atravessou grandes problemas por causa disso. Abre aspas. A minha vida toda eu tive medo do meu pai. Eu fazia xixi na cama aos 14 anos, pois eu acordava e não sabia o que ia acontecer. Disse o astro do seriado Brooklyn Nine-Nine. Além de ator, Terry também foi jogador de futebol americano e físico turista. No decorrer da entrevista, ele fez uma revelação que chocou a todos. Imagina você apanhar de um camarada desse tamanho. Crystal explicou que certa vez ele fez um convite pra toda a sua família passar o Natal em sua casa. Então chamou seu pai de canto pedindo pra que ele se comportasse. Afinal, seus filhos jamais haviam presenciado qualquer tipo de violência doméstica. Porém, nada disso aconteceu. Segundo Terry, seu pai bateu em sua mãe. Arrancando dois dentes. Abre aspas. Eu tento a minha vida toda tirar meus filhos fora disso. Te trago pra minha casa uma vez e você promete que não vai enlouquecer. E você faz isso só para me provar que você pode fazer tudo o que quiser? Desabafou o astro. Terry disse que prensou seu pai contra a parede. E bateu nele por horas. Mas pouco tempo depois, Terry revelou que ao contrário do que ele imaginava, a violência não trouxe para si o que ele imaginava. E concluiu que bater nos outros nunca funcionou e jamais vai funcionar. Terry afirmou que apesar de todo o sofrimento vivido ao lado do seu pai, concluiu que o mundo real é aquele que construímos através de nossas vivências e perspectivas pessoais. Hoje, além de todo o reconhecimento que ele alcançou através das telas, o homem também é conhecido por participar de causas sociais. O norte-americano usou todas as dificuldades que enfrentou durante a sua juventude e transformou em um propósito maior. Nos dias atuais, ele é publicamente conhecido por defender os direitos das mulheres e age contra o sexismo, principalmente os que ocorrem nos bastidores de Hollywood. E é com essa grande história de superação que nós terminamos por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo e se inscrito no canal. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Tchau, tchau.